Dona Abelina tem 72 anos de idade. No ano passado, ela descobriu que tem um câncer. Mas o tratamento só começou a ser feito esse ano, depois que a família teve, inclusive, que recorrer à justiça. Sem conseguir o atendimento na rede pública da forma que deveria ser, a família vem passando por muitas dificuldades. A Dona Abelina, ela mora aqui nessa casa, na Rua 11, na quadra 35, lote 2, no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. A situação da família, se já não bastasse todo o sofrimento causado pelo câncer, vamos entrar aqui para a gente conversar com a Lady Mar, que é filha da Dona Abelina, que vai contar para a gente o desespero da família. Porque no ano passado, vocês descobriram que ela estava com câncer. Mas só depois de entrar na justiça, vocês conseguiram o tratamento para ela. Isso, exatamente. A partir do mês de janeiro que eu consegui entrar no Ministério Público ainda, com o doutor Tiago, lá no Araújo Jorge. Só que mesmo depois de conseguir essa vaga no Araújo Jorge, aí começou uma outra novela, que era conseguir levar a sua mãe até o médico. Isso, para fazer o tratamento. A rádio e a quimioterapia. Porque a vaga que vocês conseguiram da Prefeitura de Aparecida foi somente à noite? Foi. A partir das 8 horas da noite. Todos os dias. Durante o dia, vocês não conseguiram esse transporte? Não. Isso quando vem, que eles ficam lá na central, aí mandam a ambulância um dia sim, um dia não, quando você não liga lá. E com isso, a parte do tratamento dela teve que ser interrompida? Isso, vai adiando. E hoje, como é que está a situação de vocês aqui, Leidmar? Ah, está precária, viu? Precisando de tudo. De alimento, leite, fralda para ela, medicamento, de tudo. A Leidmar, ela tem quatro filhos e você teve, inclusive, que parar de trabalhar para cuidar da sua mãe. Foi. Porque eu sou filha única, então eu tive que parar de trabalhar para cuidar dela. E a situação da família é que enfrenta uma situação de câncer pela segunda vez. Há oito anos, o pai da Leidmar, que é esposo da dona Abelina, ele faleceu também com câncer. Também com câncer no intestino e no fígado. E agora você enfrenta isso com a sua mãe? Isso, exatamente. Ela com câncer no reto. E a situação começa a piorar porque as dificuldades são muitas. São muitos. O gasto de quem está encamado com câncer é muito grande. E aqui nesse quarto da casa que fica a dona Abelina, a gente vê que ela já está bem debilitada. Ela que tem 72 anos de idade e aqui as condições são precárias onde ela vive. Aqui no quarto não tem guarda-roupas, as roupas ficam em caixas, em sacos aqui, porque não tem nem onde colocar a roupa direito dela. Não, não tem. Estava guardando tudo na caixa devido aos ratos e tudo, e nós tivemos que colocar tudo no saco. E aqui a gente vê que as condições, as paredes aqui, tem rachaduras aqui, o André Luiz está mostrando. Tem rachadura aqui nesse canto. Aqui também, André, próximo a essa janela, tem mais rachaduras aqui. Olha aí, rachaduras de fora a fora. Quando chove, molha aqui? Molha, molha sim. Molha a casa em geral. E assim, aqui é o local que ela fica? Aqui é o local que ela fica. Inclusive, nessa parede tem uma infiltração que fica. Essa parede que divide com o banheiro, tem uma infiltração aqui. Bem, eu tive que mudar a cama dela que estava desse lado para cá. A Leide Mar vai mostrar para a gente aqui as receitas. São muitos pedidos aqui de medicamentos. Vamos começar mostrando aqui, André. Olha aqui, ó. A S, 100mg. A Torvastatina, 80mg. Captopril, 25mg. Tem essas outras receitas aqui, que de tanto tempo, aqui já estão até de fevereiro ainda, até hoje. Até hoje. Olha aí, ó. Receita datada de fevereiro. Até hoje os medicamentos não foram obtidos. Tem aqui, ó. Plasil, 10mg. Ondacetron, 8mg. Dexametasona, 4mg. Omeprazol, 20mg. Água bicarbonatada, 3mg. Imosec, 2mg. O Mectol D. Tem uma outra receita também aqui. Olha aqui, ó. Também datada de quando? Da mesma data de fevereiro também. Olha aí. Dipirona, 1g. Tramadol, 50mg. Esse tramadol é para tirar a dor. Então, desde fevereiro aqui, vocês estão tentando esses medicamentos e não conseguem? Não. Sempre correndo atrás. Sempre corro atrás. Vou no Ministério Público e não obtém resposta. Qual é a atual situação da sua mãe aqui? A gente só vive com salário mínimo. E não dá porque é muita coisa. Quem tem algum parente que tem câncer, o gasto é muito grande. Não dá. Aí vocês acabam tendo que pagar as despesas de água, luz. Tudo. Está atrasado. Tem dois talões. Um talão de 589 de energia, porque os gastos que eu tive com o exame com ela bem no início atrasou. E um talão de 289 que está de cortar a energia a qualquer hora. E, na verdade, o que ela recebe de benefício, vocês acabam gastando para fazer exames, porque não conseguem pelo Sistema Único de Saúde. Exatamente. Inclusive, tem uma fisioterapia que eu estou com pedida de lá de Goiânia, do Araújo Jorge, a quem é aparecido, não quer aceitar a solicitação. E eu estou com pedido aqui em mãos para ver se eu consigo uma vaga para a fisioterapia, para conseguir no crer para ela. A dona Abelina, ela fazia radioterapia, quimioterapia, mas há um mês ela sofreu um AVC e aí vocês tiveram que suspender a químio. Isso. Com o devido, ela está muito debilitada, o médico resolveu suspender a químio. Aí ela está fazendo só a rádio. Como é que é ver sua mãe desse jeito aqui? Nossa, é uma situação que só Jesus, para ter misericórdia, eu não aguento mais. Não. De tanto sofrer. O que além de ver a sua mãe debilitada, é o desespero buscando essa ajuda médica. Eu não consigo, ela falta mais alguma sessão porque ela tem que fazer a cirurgia ainda. E o que os médicos falam para vocês? Eu só falo assim que tem que continuar, né, dar andamento. Toda vez que a gente falta um tratamento no Araújo, toda vez que vai, é uma bronca. Por que está faltando? Porque não completa o tratamento para poder fazer a cirurgia. Mas devido a eu não ter uma condição financeira, né, para estar levando ela no transporte. Aí vai o dia que dá, como dá. E você não tem como trabalhar porque tem que cuidar da sua mãe. Exatamente, não tem como. Não tem nem como ir no mercado e deixá-la assim. O que essa mãe aqui representa para você? Tudo. Tudo. Cuidou de vocês? Cuida, né? Cuida. E há oito anos vocês enfrentaram esse mesmo problema com o seu pai? Meu pai, três meses, descobri três meses, atorou, cuidei dele. Aqui também, além de fralda descartável, fralda geriátrica tamanho G, a família precisa também, no caso, uma cadeira de rodas. Precisa de uma cadeira de rodas, precisa de guardar roupa para guardar as roupas dela, para guardar a roupa minha, dos meninos. Precisa de uma cama adequada, um colchão adequado, que esse aqui é improvisado, não é um colchão adequado para quem está acamado, não é uma cama adequada para quem está acamado. Seria uma cama hospitalar mais confortável. Isso, exatamente. Porque aqui, ó, é um colchão casca de ovo, está sobre um outro colchão e é assim que ela fica. Todos os dias. Só que a situação da família, as dificuldades vão além dos medicamentos, vão além do tratamento aqui que a dona Abelina precisa. Isso porque a Lady Maia não pode trabalhar, ela tem quatro filhos, os meninos ficam aqui também. Você acaba tendo que vigiar todos eles? Todos. Para mim é muito difícil, porque quatro meninos para levar na escola, trazer, ainda cuidar da minha mãe, eu sozinha para dar banho nela. Meu menino mais velho, que ajuda, segura nas pernas mesmo assim, porque ela é muito pesada, falta derrubar ela na hora. E o banheiro não é adaptado, a porta está caindo, o banheiro está precisando de uma reforma, a casa em geral. Não dá para passar com cadeira de roda na área, porque a área é muito alta, o degrau lá não tem como. Tem que fazer uma adaptação para quando adquirir a cadeira de roda, estar passando com ela para lá e para cá. A família também precisa de materiais de construção para pintar, fazer uma reforma aqui na casa. Eu vou até sair aqui, olha aqui André, a situação de umidade que acaba tendo nessa parede. E nós vamos sair aqui para a gente mostrar a situação aqui desse banheiro, né? Olha o banheiro aqui, também a porta aqui está soltando. É nesse banheiro aqui que você dá o banho na sua mãe. Exatamente, nesse banheiro sem condição, que nem é adaptado, a porta caindo, tudo estragado. E cheio de umidade também. Cheio de umidade também. Vindo aqui para a cozinha, o fogão não tem chamas. Aí vocês acabam colocando o fogo aqui direto sem a chama. Sim, eu coloco, é o jeito. E só funciona duas bocas. Mas não é perigoso? É perigoso, mas é o que temos para fazer. É assim que vocês cozinham? É assim que eu cozinho diariamente. E aqui hoje, por exemplo, o que vocês têm aqui de mantimentos aqui hoje? A gente só está tendo isso aqui, Olores. Isso aqui é a minha despesa que tem para hoje. Porque vocês ganharam? Porque eu ganhei. Então hoje o que vocês têm aqui é de doação? Doação, a gente está vivendo de doação. Inclusive meu armário está aí, o rato comeu embaixo que eu não posso guardar mais nada. E essa é a situação do meu armário. A dona Abelina, ela tem até essa receita aqui do Hospital do Câncer, que solicita acompanhamento com reabilitação, com fisioterapia e segmento de suporte. Isso em função do AVC e dos problemas que ela teve aqui. Mas esse pedido do hospital, vocês não conseguiram ainda? Não, não consegui ainda. Eu fui no postinho daqui do setor BS, falou que tinha que fazer uma consulta. E não tem como ela fazer essa consulta, porque a gente não tem a cadeira de roda. Pois é, você que pode ajudar, a dona Abelina, ela mora aqui na Rua 11, quadra 35, lote 2, no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Todo tipo de ajuda aqui vai ser bem-vinda? Com certeza. Todo tipo de ajuda que vier é bem-vinda, de coração. Com certeza.